Fala aí, aqui é o vlogueiro com mais um vídeo pra você, seja muito bem-vindo ao meu canal ou bem-vindo de volta Hoje eu tô aqui né, no game, abri o game de manhã, entrei e olha aí ó, tá reparando alguma coisa? 20 balas na M4A1 rapaziada, o nerf veio né, a Valve trouxe aí o tão aguardado nerf pra M4A1S E agora a gente deve ver uma reversão daquele movimento que aconteceu com a chegada da Operação Riptide Quando a M4A1S foi bufada e todas as M4A4 do mercado caíram de preço né O drop foi muito relevante no preço das M4A4, é o que a gente deve ver se repetindo agora no preço das M4A1 E eu vou mostrar pra você essa atualização de ontem aqui ó Eu queria te lembrar que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, essa é uma análise especulativa Eu quero que você compreenda e reflita sobre o conhecimento e informações trazidas O meu objetivo aqui é ensinar conceitos de economia e demonstrar como os fundamentos de mercado se aplicam ao universo do CSGO O conhecimento é o maior mitigador de riscos da educação financeira, então eu quero que você aprenda sempre mais A gente teve uma da manhã se eu não me engano né, um horário bem atípico Uma mudança em vários mapas aqui com vários fixes né E no meio dessa mudança a Valve colocou aqui ó Reduzida a quantidade de balas da M4A1S pra 20 com 80 na reserva Isso não implica imediatamente na mudança do meta do jogo Porque os pro players, provavelmente né, muita gente deve continuar com a M4A1S Porque acostumou a não ser ouvido, isso é uma vantagem quando você tá atirando dentro de uma smoke, algumas posições Mas, 5 balas é bastante coisa né Você já pinou no game? Eu pino direto velho E tipo assim, pra mim faz diferença Eu já comprei a 4, eu já vou usar a 4 Eu acho que a maioria dos players de CS, principalmente os que não são profissionais Não vão nem pensar duas vezes né Apesar da M4A1S ainda tá forte né Mesmo com as 20 balas ainda mata muito rápido e tal Pra você segurar um bombe com 20 balas é muito mais complicado Então eu prevejo que a M4A1 vai cair, a M4A4 vai subir Como aconteceu no passado né, só que é o contrário Essa atualização, pra você ter uma ideia A atualização anterior Aconteceu no dia 21 ó, de setembro Foi quando veio a operação Riptide E foi só um aumento de dano né, do tiro da M4A1 Olha o que que aconteceu cara A gente tinha o preço delas aqui ó Essa daqui é a Print String, uma das mais badaladas aí A gente tinha o precinho dela aqui nos 200 pá E aí teve a atualização Imediatamente esse preço foi pra 265 Foi um incremento aqui de 30% no preço né E ao longo do tempo Ele chegou a 650 reais Aqui eu tô falando da testada em campo né Que é a mais comercializada Então a gente ainda teve aqui Praticamente triplicado esse valor Depois desse hype aqui Ela não tinha muitos adeptos né Antes desse buff Já a M4A4 Ainda hoje mesmo que a M4A1 seja muito superior Tem um monte de gente que joga de A4 Pelo menos eu vejo assim No comp e tal A maioria avassaladora é M4A1 Mas muita gente ainda gosta das skins Tem skins muito boas de M4A4 Que a galera não abandonou Então talvez essa alta não seja tão expressiva Mas eu acredito que seja uma alta muito relevante De qualquer forma Até porque nesse ano a gente tá no meio do ano né Num dos períodos de menor número de players jogando Porém a gente vai ter o aniversário do CS Que é em agosto Provavelmente a gente tem uma operação Entre agosto Entre agosto e o major né Não sei se em outubro Não sei se vem em agosto Já essa operação Com a atualização de aniversário Que deve trazer aí A cápsula de adesivos CSGO 10 E supostamente né Aqui a gente tá teorizando Especulando Uma caixa CSGO 10 também Porque na atualização Que lançou o concurso de 10 anos Pra cápsula Tinha lá nas entrelinhas também Algo falando sobre concurso de skins O que a Valve não divulgou Aqui também tivemos Pra você ter uma ideia Um nerf da Deagle né Nesse mesmo dia que buffaram a M4A1 Eles nerfaram a Deagle A diferença É que a Deagle Ela não tem Uma concorrência muito forte O R8 não é muito Bem aceito né Então aqui ó Desert Eagle Jormungandr É assim que fala Eu sei que é assim que escreve Não sei se é assim que fala né Nova de fábrica Olha quanto que ela tava Desconsidere esse pico Pega esse período aqui De estabilidade Vamos cortar aqui Ela tava aqui na faixa Dos R$1.200 R$1.300 Chegou a R$1.150 Antes daqui Da semana do drop E no dia 21 Ela caiu pra R$890 Caindo depois pra R$855 Diferente da M4A4 Que continuou caindo Ela caiu e ficou reto Aqui ó Esse preço Bom não todas as deagle né Essa daqui também é de operação Então a gente tem aqui Coisas a A diferenciar Entre essa e uma outra skin Enfim Nerfou O preço cai Buffou O preço sobe Por que que o preço da M4A4 Tende a subir Se não mexeram nela Porque a concorrente dela Foi nerfada Então É partindo desse ponto Que a gente faz as reflexões aqui Lá em fevereiro Só pra você ter uma ideia Eu postei esse vídeo aqui Foi em fevereiro né Três meses atrás Mas foi em fevereiro Não foi Em março não Deixa eu até pausar a música Pra você prestar atenção Na minha voz Então apostando numa valorização Já que a caixa prismática Foi pro drop raro A gente pode ter preços Acima dessa estabilidade anterior Aqui Por causa da beleza dela né E Só pra você ter uma ideia A M4 Imperador Olha aqui ó Antes do drop Lá da operação Que foi esse daqui ó Preço dela estável Aqui tá vendo E aí caiu Por conta do nerf E continuou caindo Diferente da deagle Que caiu Pelo menos aquela deagle ali Caiu E ficou estável Porque a deagle tem menos concorrência Do que a M4 Já E o R8 não é tão usado né E aí o buff do R8 Será que vem? Vamos falar disso depois Olha só Eu falei o que ali? Que a gente podia ver preços Depois desse buff Superiores a essa estabilidade anterior Aqui ó Eu falei isso em fevereiro Ela tava custando 500 reais A gente já tá aqui nos 800 né Vamos ver se ainda é isso Olha lá 830 com 750 na encomenda Ou seja Já se concretizou isso ó Dos 500 de fevereiro Aqui a gente já tava em 580 E agora a gente já passou dos 800 né E aí tem outras várias M4 Que podem valorizar e tal né Até postei aqui né Somente uma vez eu me enganei Foi quando eu pensei em estar enganado Zoando aqui Porque pô A gente tava esperando esse nerf Há muito tempo E eu não tirei do nada Essa informação De que poderia rolar um nerf né Foi todo um raciocínio criado Ali em torno disso Por quê? Eu sigo lá HLTV Eu vejo os stats Das partidas competitivas No Major A gente presenciou isso Cara Todo mapa Tá CT pra caraca Tá muito difícil jogar as TR Essa arma Tava desgraçando o jogo Quebrou o jogo né Virou a era da M4 de biquinho E aí Realmente Esse nerf tinha que acontecer E ele veio né Cara Ele veio Eu acho que as M4 mais top Subiram primeiro E as M4 que tem mais no mercado Principalmente as mais baratinhas né Você vê aí De centavos por exemplo A Magnésio Essas vão demorar um pouco mais Mas também vão acompanhar Vão subir ao longo do tempo Isso aconteceu nas M4 A1S Se você pegar aqui ó As mais ralé Vamos ver quais eram Demorou um pouco mais Porque é muito mais difícil De você ter um impacto imediato No preço Ó Vou pegar essa Boreal Forest aqui Vamos ver O que que aconteceu com ela Vou pegar a Minimal Air Porque a outra ali Pô A outra ali é sacanagem né Então olha aqui por exemplo O que que aconteceu com a M4 A1S Boreal Forest né Ela vinha nessa estabilidade de preço aqui 2,1 em 30 e pouco No dia da atualização ó Ela passou de 1,24 Pra 1,31 Um dia depois Aí já foi pra 1,57 Ó No dia 23 Mais um dia depois 1,73 E aí Depois de bater esse pico aqui Teve uma pequena queda Ao longo do tempo Ela chegou a 4 E 28 Aqui no dia 11 de abril É o que eu falei Essas mais baratas né Que tem muitas No mercado Disponíveis pra comprar Demoram mais pra subir Mas provavelmente também sobem Se funcionou pra 1 Deve funcionar pra 4 Sendo que M4 A1 principalmente barata Realmente ninguém tinha Já M4 A4 Algumas pessoas tem né Porque Há bastante tempo ali O CS no meta da M4 A4 E pouco tempo No da M4 A1 Se a gente for comparar Imagino que seja Essa sequência aqui Essa é a notícia Do vídeo de hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Dessa informação Espero que vocês Que tenham assistido aí A esse vídeo aqui Lá em fevereiro né Tenham feito suas compras aí Já pra Pra usar né E estejam felizes aí Com essa atualização Ganhando dinheiro já Desde aquela época E quem não comprou Ainda tem oportunidade Como eu acabei de mostrar É isso Tchau